Eu tenho a minha alma, é o coração de Deus Não, no início era a área chique, a área chique misericórdia O Saga, eu nunca achei o Saga bom não Pra falar a verdade Aqui, apliquei o gelo no pé, tá vendo? Mas tá aplicando o gelo no pé de todo mundo aqui, velho 100% de ativação de gelo no pé Vamos ver se o medo dele tá despertado Nem tá despertado, cara Deixa eu ver aqui, zona luna Ah não, beleza O podcast é top Inclusive aqui, ó, vocês vão ver agora o meu Camus Mitano, o do 1 Com quantos porcento? 801% de acerto de start Ah, mais um Ah, vamos ver quem que eu quero congelar aqui E ó, agora é a hora, ó Que loucura Que loucura Que loucura Essa aí é a força de uma skill tudo 1, galera Isso aí é a força De um Execução Aurora Suprema Execução Aurora Suprema Rebentando Vamos ver se Arashi está despertado Opa Arashi está despertado e tá 5-1, 5-5, hein Achava que ouro não dava Cara, o cara no ouro tá com um Arashi que mais upado do que o meu, galera Agora no ouro Fica caladinho aí, ó Arashi que aí, ó É assim que a gente faz Pelo menos o Ofeu dele não tá Tá despertado também, né Porque aqui a gente tem cura, não, cara Mas ele ativou Mas a gente joga depois, ó A gente vai congelar Ó, vou congelar Ó, vou congelar, ó Aí, ó Vou congelar agora todo mundo, ó Congelei Não congelei ninguém E aqui, flopadíssimo, hein Flopadíssimo Nossa, flopadíssimo também Artemis não deu dois turnos Artemis não deu assistência Roca não ativou Vamos ver se a Juni vai perder a vez ali Ó, ele não ativou gelinho no pé Ah, vamos brincar com esse cara Não, vamos brincar com esse não, né, cara Será que é violência aí Nossa, aí foi, foi muito Vamos ver se vai ativar gelinho no pé Ativou gelinho no pé, ó Ativou gelinho no pé, caramba, véi Isso é muito bom É uma skill Que eu vou deixar nível 4 Será que a gente vai perder bonito? Vai perder bonito, mas Tudo depende do Kambus Imitar agora e congelar 6 Tudo depende agora do Milo Ativou a 100% roca Artemis ajuda também, né Eu acho que não vai ser não Porque aqui o Milo não é 5 não, né Que isso, véi Salve, Xamã Você viu essa mitada aí, né, Xamã Você viu essa mitada aí, né Aqui a gente Pode o Jogseus fazer o que ele quiser ali A gente vai congelar essa Artemis Não, a gente ia fazer nada mesmo Então Ah, Artemis só fez graminha Só fez foi graminha Vamos congelar essa June aqui, né É isso que você tem pra nós? Um ricochete de ataque base? Então tá, né Toma aí, ó Ataque Foda Nossa senhora Só ficou a June, hein Pra gente fazer o que? Colocar no alto Porque aqui Eu tô com preguiça Nossa, esse Milo aí Um dia ele acerta o ataque em área, né Tipo assim O único atacante físico que nós temos aqui na conta É quem? É a June, né Na conta Então galera Posso dizer só pra vocês que É Camus Tudo um É vida Esse área chique aqui, ó Ele nem sabe o que quer jogar Já tem muito tempo Aí, ó Vamos tirar do automático Pra outra luta não começar no alto, né Ficar dividindo o dano com o personagem invencível E nada a ver Chegamos no ouro, cara Chegamos no ouro Agora resta pro gestalt, né Ficar tudo 3 também E dá pra desbloquear, né Pronto, desbloqueei É isso aí Galera, então descobrimos o nome do fofo Agora é Vitor Descobri agora Seja bem-vindo novamente aí, Saulo A gente tá testando aqui o Camus Tudo 3 agora Ele ativou o skip Até esqueci que ele ativava o skip Diga-se de passagem Vamos ver se Eu não reparo se ele tá bugado Igual no chinês No chinês ele ficava pra fora Quando sofria dano Ah, parece que ia ter a barba Colocou ali o gelin no pé Do canon O cano Ele ficou Purificou Tá ocupada nesse chum, velho Chum grila Oh, Artenes, me ajuda aí Igual em... Mato senso Ah, velho Pô, a gente tem que esperar agora Alguma luta que não tem Orfeu, velho Eu não... Não consigo tankar Orfeu nesse time aqui com os status de fãs próximos a zero. Vamos lá, vamos congelar esse demônio aqui. Congela esse demônio. Congelou, beleza. Agora dá pra sobreviver. Agora congela todo mundo também. Olha isso! E ativou o skip de gelo de novo, gente. Olha, o geni no pé, vamos ver se vai aplicar o geni no pé, não aplicou o geni no pé ou é depois. Aplicou. Vamos eliminar esse rada aqui, né? Às vezes a gente não vai eliminar a rada não, né velho? Apenas o mesmo. Apenas o mesmo. Apenas o mesmo. Apenas o mesmo. Tchau, rada. Tchau, rada. Tchau, rada, ó. Tchau, rada, ó. Se ele purificasse o Orfeu aqui eu tava ferrado, né? Porque eu não ia conseguir congelar mais. Vou dar um ataque base aqui, ó. Vou dar um ataque base aqui, ó. Vou dar um ataque base. Ataque base. Vixe Maria, hein? Foi quase, hein? Se tivesse congelado ali... Não sei se ia mudar muita coisa, não. Boa, essa luta foi boa, velho. Essa luta foi boa. Do Dias. E ficar muito na frente no rank também. Ah, tem vários motivos pra o PvP ser temporário assim. Ah, velho. Impossível vencer aqui, deixa eu... Só aquele Orfeu ali já acaba comigo. Ah, vivia tendo denúncias de jogadores que jogavam o dia inteiro. Tinha jogadores que ficavam sem comer, sem dormir, pra ganhar no torneio mundial. E pelo menos no torneio mundial do Yu-Gi-Oh! Eles eram convidados pra participar de um torneio presencial mundial mesmo. Ganhava o quê? Nada. Só hotel. Nem passagem ganhava, mas... É interessante. Ó, o G ali no pé, foi no Ki-Ki. E aí, canal G, seja bem-vindo. Então, Victor, a parte boa seria se... Todo mundo... Não fala? Seria interessante se todo mundo jogasse com sua conta, né? E não compartilhando conta, que é uma coisa proibida no mundo dos games, né? Ainda não, started. Ela quer virar, não. Seja o K ou o Armani. Ativei o Skiff agora, ó... Show de bola. Vamos ver aqui ó... Kiki congelou e foi injeitando o pé dele de novo. As coisas proibidas... Então, eu também não tenho nada contra porque é o problema da empresa, né, então a empresa tem que se virar em resolver isso, mas a realidade é que algumas empresas nem se importam com isso, né. Não, tudo a gente não consegue não, Victor, a gente consegue as coisas, a gente vai conseguindo as coisas, tudo já é um pouquinho forçado, no jogo Gachi você não consegue tudo não. Então a gente vai congelar aqui o... O nome dele, que aí ele vai dar uma flapadinha. A borboletão aí, ó, a borboletão aí, ó. Cara, o Kamos tá muito da hora, velho, olha só. Também que eu ativo mais com esse carinha aqui, ó, vamos dar ataque base nisso, vira lenda. Ele não vai conseguir acertar o Milo aqui, ó, deu a pena exclamation, hein. O que foi, aqui deu vitória. Cara, gostei, hein, ó, ativeu o skip de gelo. Ó, não ativou o gelo no pé, não ativou o gelo no pé de novo. Não ativou o gelo no pé de novo e tá ativando o gelo no pé de ninguém. Gente, ativou na Pandora, velho. Pronto. Pronto. Com certeza eu vou deixar o meu... A minha última skill nível 4. E aí 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 Olha só olha o RNG velho o tanto que ele errou e olha que o meu é full 3 né Nossa a gente vai jogar nota master com o cara aqui no 3 ele tem 70% RNG aqui tá cabulosos E aí E aí E aí E aí E aí vamos ver no inimigo aqui ó não foi o cano dele foi no cano dele o top E aí Ah parou né Fazendo favor Vai perder a vez dela perdeu Vamos congelar para parar com essa loucura aí Vamos congelar todo mundo agora ó E aí E aí E aí E aí Olha isso galera Ah velho fala sério E aí 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 Um E aí Tchau.